que foi enterrado o corpo do dançarino que morreu baleado numa comunidade. Familiares de Matheus Bruno dos Santos Cardoso, de 23 anos, acusam a polícia de chegar atirando. Já a polícia militar diz que o rapaz estava armado. Então, polêmica nessa história. De um lado, você tem a família defendendo o rapaz, falando aí que o dançarino foi baleado por uma ação violenta da polícia na comunidade. A família acusa a polícia de já chegar atirando. Já a polícia fala que o rapaz estava armado. Agora, se o rapaz estava armado, cadê a arma que ele estava? Vamos ver a reportagem. Matheus Bruno dos Santos Cardoso, de 23 anos, foi atingido por três tiros na comunidade do Oto. Dois dos disparos acertaram o peito do dançarino. A polícia diz que houve troca de tiros e que o jovem estava com uma pistola e um rádio comunicador. A família contesta essa versão. Ele era dançarino. Ele gostava de dançar. Então, Matheus não era bandido. É mentira que tinha arma. É mentira que tinha rádio. Matheus chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Parentes acusam a polícia de chegar atirando na comunidade de Niterói. Eles fizeram um protesto para cobrar uma resposta das autoridades. Justiça! Justiça! Além de dançarino, Matheus era ator e cuidador de animais e não tinha passagem pela polícia.